E aí galera, beleza? Aqui é o Thiago e vocês estão na Mega Zero Gamer, canal focado em gameplays. E é o seguinte galera, estamos com construção em casa, então até terminar, alguns vídeos sairão com esse formato sem câmera e voz. Esperamos a compreensão de todos e que continuem dando aquela força para ajudar o canal. Então já deixe aí seu joinha, se inscreva se não for inscrito, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Não esquecendo também de comentar aí embaixo se estão gostando do vídeo e novas sagas para trazer para o canal. E é isso galera, bora para o vídeo! Here we go! Mamma Mia! Here we go! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Here we go. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau O que é isso? 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 O que é isso?